Já me apresentei, já falei um pouquinho do tipo de empresa que é a minha, que é uma empresa de prestação de serviço, não uma editora comercial, e a grande diferença entre ser comercial e ser prestação de serviço é que o desafio é maior para o designer, é o desafio maior para o profissional. Por quê? Porque nós temos um cliente, não temos simplesmente um autor, que ele quer um livro específico como ele imaginava, independente do público, independente das nossas informações, da nossa experiência, ele quer daquele jeito. Então, como transformar uma ideia para que ela seja boa, para que ela seja uma ideia viável para o mercado editorial. E, hoje em dia, mais além ainda, o mercado editorial que se transforma em pequenas tiragens, onde você não tem um número de livros editados, publicados em uma edição, que sejam maiores do que mil, duas mil unidades. Não aqui para Paixada Santista. Sempre quando estiver falando aqui, hoje eu vou estar falando em termos de Paixada Santista, que é onde eu tenho a maior vivência. Não agradecer aí na Marcia, queria te agradecer o convite, me sentir lisonjeado, acho que não é a primeira vez que eu venho até a Unisanta. Trabalho, o primeiro livro que eu fiz foi para o Dr. Milton Teixeira, foi Benedito Calixto, foi em 92, não era ainda uma editora, eu era uma agência de publicidade, eu era um produtor gráfico e me chamaram de uma agência de publicidade para fazer um livro para o Dr. Milton. Então, tudo começou aqui na Unisanta e eu continuo aqui na Unisanta. Você faz coisa assim? Você faz coisa assim? Nós estamos lá para estagiar ainda, mas nós estamos lá para estagiar ainda. Olha aí, eu falei, não para de falar, estagiaria. Bom, de lá para cá as coisas mudaram muito, acabei de saber que já são sete anos de produção multimídia, é uma área muito bacana, como ela falou, é um campo muito rico para vocês, tem muita carência de profissionais específicos em produção, eu vou falar em produção editorial, em produção gráfica, porque antigamente era assim, você se tornava um publicitário, então você tinha marketing, você tinha mídia, você tinha todas as áreas dentro da área de comunicação. Hoje não, vocês estão focados em produzir, coisa que eu comecei a trabalhar dessa forma. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, antes de 1990, foi antes da abertura do mercado, ou seja, não existia nem maquinário para se trabalhar, não existia computador, não existia impressora, scanner era uma coisa de outro mundo. Quando eu fui comprar um scanner, vocês terem uma ideia, eu vendia em loja, o cara veio armado na minha casa para entregar o scanner, porque ele falou, quem é que compra um scanner para trazer em casa? Entendeu? Então era uma coisa de outro mundo, era uma coisa, sabe, ninguém envia uma impressora laser, que era desse tamanho, um cachatinho, não existia ninguém com isso. Montamos uma produtora e trabalhamos durante três topos com todas as agências distantes, com a maioria delas, pelo menos, porque não tinha ninguém que trabalhasse com isso. Se eu não me engano, na época, só a Public Center, que é a da Santini, que foi justamente de lá que eu saí, fui atendimento lá e junto com um rapaz que mexia em editoração, tá, que nós chamamos de desktop pubs, né, editoração. Nós saímos e montamos essa empresa. 3, 4 anos maravilhosos, aí veio o Collor, abriu o mercado, todo mundo comprou, tá, boa, foi ótimo pro Brasil, foi, realmente foi uma das poucas coisas boas que foram feitas naquela época, mas foi, pra gente, foi assim, bom, acabou aquele movimento todo que nós tínhamos. Começaram a surgir outros profissionais e a coisa começou a se movimentar. viramos uma agência de publicidade, trabalhávamos com uma agência, viramos uma agência até 2001, quando eu me vi só fazendo livros, livros, revistas e informativos. Falei, bom, chega de agência de publicidade, vou pagar menos imposto a uma editora e vou trabalhar só com livros. De lá pra cá, a gente tinha uma média de um livro por mês pra fazer, dois livros no máximo, um, aquele livro que a gente falava, esse é o livro do ano. A coisa também se transformou. Em 2002, 2003, a Type, eu acho que alguém já deve ter escutado falar, montou, com o nosso auxílio, com o auxílio da nossa editora, nós montamos uma parceria e montamos o quê? A produção de pequenas tiragens. Aí começou. Começou a coisa, hoje são cinco, seis, sete litros por mês. E pra uma empresa como a minha, é muito. Não é uma produtora que eu tenho lá 20, 30 funcionários. Então, e nem quero, porque também iria cair muito a questão da qualidade. Então a coisa acabou evoluindo dentro de uma proporção de tamanho de empresa que eu estou muito satisfeito hoje em dia. O livro físico, eu até estava conversando com a Márcia no elevador, vai acabar? Não vai acabar? Não sei. Eu sei assim, talvez os filhos dos meus filhos tendem a ler somente no tablet ou no iPhone, talvez aconteça isso. Mas eu acho que ainda a geração de vocês, a geração do meu filho que tem 13 anos de idade, lê, lê muito melhor aqui do que no tablet. Pra ele, a diversão é joguinho no tablet, não é leitura. Ele estuda ainda num caderno, numa apostila. Ele lê os livros obrigatórios na escola, ainda os livros físicos. Eu acho que isso vai continuar. Em pequenas proporções, vão diminuir, mas vai ser assim, tudo vai trabalhar junto. Você vai ter o físico, você vai ter o digital, você vai ter e outras coisas que vão estar acontecendo. Então a tendência, eu acho que no mercado é essa, não terminar por completo muito lá na frente, tá? Muito lá na frente. Eu acho que o nosso raciocínio ainda não está pra isso, entendeu? Eu acho que sentir, porque que eu trouxe o livro? Sentir o livro, como a Márcia falou, o cheiro de tinta de uma revista, isso pra gente é muito importante ainda. Pra quem trabalhou na área gráfica, falar, olha, aqui tem uma reserva de verniz, valorizar isso e verificar as páginas, verificar corte de gráfica, verificar a quantidade de cores no livro, o tipo de papel, esse é um papel, por exemplo, esse aqui é um papel especial, pouca gente conhece, é o Pollen Soft, é um papel só pra linha editorial. Então quando vocês entram nessa área, é muito rico a quantidade de opções, a quantidade de elementos que você pode agregar no livro, de acessórios. Então você começa com um livro simples, de repente quando você vai ver, você tem aqui reserva, tem um livro aí que tem um vegetal, tem o que eu fiz pra doutora Lúcia também, que tem um milinex, que é uma coisa usada muito em campanha de moda, né? É uma transparência que você imprime, então você põe aqui a menina de biquíni, e aqui você põe o milinex em uma paisagem, e aí a pessoa pra olhar a roupa só, ela só tira a paisagem, tá? Então quer dizer, são recursos que depois nós usamos em livro, criamos pra uma peça gráfica e depois fica sendo aproveitado pra outra coisa. Então é muito rico, é muito extenso a área gráfica em si, por isso que eu acho que também não termina, e menos porque, imagina, todas essas gráficas que existem, o tamanho delas, a potência de uma prova, de uma... Bom, tem várias gráficas, né? São gráficas muito grandes, são parques gráficos, uma máquina custa milhões de reais, a pessoa paga durante 30, 40 anos, uma máquina rotativa, por exemplo, tá? Então, é muito dinheiro envolvido pra falar, não, o livro vai acabar, olha gente, acabou o livro, ninguém mais mexe com o livro, porque a geração de vocês não vão se dar bem. E o outro fator, é que o livro não acaba, pode até acabar no papel, mas ele não vai acabar no digital, né? Haja visto como tá agora, a Amazon Book chegou no Brasil antes da loja de departamento, ela já está vendendo livros digitais, entendeu? Chegou porque eles falaram, pô, como é que a gente vai testar o mercado? Vamos testar primeiro pela Amazon, tá? Então, vamos testar primeiro pelo produto livro, tá? E já estamos trabalhando com isso aqui no mercado. Bom, já falei que o cliente, no caso da minha editora, é quem manda no serviço, isso é uma regra, é isso que faz com que muitos nos procurem, tá? Porque eles não querem que o livro deles sejam modificado, pra vocês terem uma ideia, tem editoras comerciais que só acabaram com capa texturizada. Eles não, você, eu cheguei já trabalhar com algumas editoras, prestando serviço através da minha editora pra eles. Eles falam assim, eu preciso de uma, a capa era uma bandeira, eram símbolos nacionais, e era um tipo de uma bandeira do Brasil. Eu preciso que você seja texturizada essa capa. Ela não pode ser uma ilustração, simplesmente, não pode ser uma foto, não pode ser isso. Então, é muito específico. As editoras, além de irem para o assunto, elas também são muito específicas no que elas querem pra aquele determinado produto e qual é a linha de criação deles. Eles mantêm aquilo pra sempre. Então, no meu caso, não. Se vocês olharem, cada capa de livro tem uma configuração, cada capa tem um designer trabalhando nela. Aqui foi o Rio Silva, aqui foi a Alice, aqui eu tenho imagens do Daniel, entendeu? Todas cerejas de sorvete, todos caras muito bons, entendeu? Todas pessoas que trabalham muito tempo com ilustração, com desenho, entendeu? Pessoas que já trabalham com tablet, pessoas que têm uma versatilidade, isso é importante vocês terem, tá? O Daniel, você tem esse livro que ele desenhou, eu trouxe inclusive pra mostrar isso, desenhos técnicos, desenhos de tubarão, são desenhos técnicos pra mostrar como são, como é cada espécie, mapas, e de repente você tem um livro aí que é um roteiro de cinema que é rafiado. E de repente você pega ele e fala, Daniel, agora faz uma logomarca, ele faz uma logomarca, agora faz, ele vai. Então, muito versátil, a rapidez de pensamento dessas pessoas é muito grande. E o mais interessante é que eles usam os softwares, mas como um instrumento realmente, entendeu? Eu já vi muito o Daniel pegar e, como nós fazíamos antigamente, rafiar. Não perder o costume de você rafiar uma peça gráfica, de você rafiar mesmo uma página como você quer que fique uma massa de texto, antes que você ir pro computador e começar a fazer. Lógico que isso daí diminuiu muito, antigamente a gente fazia layout, né, fazia, era uma coisa totalmente diferente, usava citola, a gente cheirava cola o dia inteiro, tô te falando certo, tinha pessoas que passavam mal. Hoje mostrou essa cola, mas uma cola de sapateiro, faz a borrachinha, né, o pessoal saia mal, saia doidão, da ajuda de serra. Antes a gente chegava no trabalho triste, a gente ficava feliz, ficava feliz, imagina que ativinhada, não ia nessa hora, o pessoal viajava, queria aula e tudo. Mas imagina o tempo que se demorava. Quando eu trabalhei com publicidade, os anúncios eram pedidos, por exemplo, numa quinta, sexta, segunda-feira, pra ser vinculado com outro final de semana, pra entregar pra tribuna na sexta-feira. Então era uma semana produzindo layout e arte final. Hoje a pessoa pede, de manhã, na hora do almoço, aprovou, à tarde já tá entregando a arte, não tá entregando, antigamente entregava, né, quando o motorbói, agora não. Tudo digital, então a coisa mudou muito, tá, mudou bastante. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa com relação a isso que eu acabei de falar, da questão de técnica, da questão da versatilidade de vocês diante do software, de como encarar esses programas em designer, Illustrator, Corel, Photoshop, que são programas da nossa área, vocês devem já, Photoshop, vocês devem estar em contato com esses programas, né, e como encará-los. Eu aprendi a mexer nesses programas, eu comecei com Corel 2, num monitor fósforo branco, porque ele não aparecia inteiro. E era uma deficiência, não tinha pra vender, né, aqui no Brasil. Então eu tinha que adivinhar, ó, F2 é texto, entendeu? F porque você não via o menu inteiro. Só que eu tive um grande aprendizado, porque naquela época, quando as agências vieram trabalhar comigo, eles trabalhavam no lado. Então o rapaz da criação ficava do lado, eu ficava pedindo pra que eu fizesse uma arte, por exemplo. Então você imagina a pressão. A gente cobrava por tempo. A gente cobrava por hora do ar, a gente cobrava por tempo, por hora da máquina. O cara do lado, ele queria o mais rápido possível. Então você tinha que pescar ali, teclas de atalho e ser rápido. Então isso, naquela época, me deu uma dinâmica muito boa. Então a gente era muito rápido, e eu passei na época pros meus funcionários. Então até hoje eu tenho que falar, eu falo pra Melody, a Melody também é uma pessoa que saiu daqui, a Márcia que indicou o trabalho da minha empresa. Eu falo, Melody, tem que usar dados, entendeu? Tem que ser mais rápida, por isso que eu ia criar antes de começar a produzir. Isso é muito importante vocês fazerem, tá? Esse livro que você falou do roteiro, tá com quem é ele? Eu queria dar uma olhada. Qual é o que parece o roteiro? Não, roteiro de cinema, é esse aqui, ó. Esse livro aqui, vocês daram uma olhadinha nesse livro? Esse livro aqui é um livro que nunca, essa técnica usada não existe mais. Por quê? Olha só o que a revolução da máquina digital fez. Aqui é armado o Renato, que aerografava, e o Roberto Conda, que vocês devem ter escutado falar daqui, pra avançar. O Conda fotografava, um papel fotográfico fosco, e o Renato vinha e aerografava em cima. Então, a interferência, né? Da fotografia com a aerografia. O livro todo é feito assim, tem o Cristo todo tatuado, tem os olhos, é todo mexido. Acabou, esse papel não veio demais. Não tem mais, porque produzirem esse papel antes, revelavam esse papel, hoje não revelam, era um papel muito específico, era um papel fosco, de uma determinada armatura, que não se fabrica mais. Ou seja, a técnica não existe mais. Então, é um livro que eles criaram, essa técnica, foi feito um livro, entendeu? Por sinal, a autora, sentiu até me lembrada, porque chama mais atenção do que os próprios poemas, entendeu? Mas, enfim, não tem mais como se fazer isso, porque não existe mais material pra se produzir. Mesmo assim, a aerografia, hoje em dia, não sei se vocês conhecem, uma aerógrafa. Uma aerógrafa. Uma aerógrafa. Uma aerografa também, olha, então. A aerografia também é uma coisa que fica em desuso. Hoje você vai lá no Photoshop, o TagWare Rod, faz e acabou, né? A coisa está muito avançada. Naquela ocasião, não. Era feito dessa forma. Aqui, por exemplo, papel vegetal, que eu falei pra vocês. Então, aqui, papel vegetal. Esse ainda não é um milinete, eu não trouxe nenhum com um milinete. Mas são recursos, acessórios pro livro. Fora isso, que a gente pode agregar esse tipo de valor, nós temos normas técnicas também pro livro. Então, às vezes, vem esse meu cliente, autor, né? Primeira viagem, e fala assim, olha, põe agradecimento, introdução. Não, existe uma norma técnica. Existe uma norma técnica que é uma convenção, obviamente. Você pode mudar um livro infantil que difere de um livro científico, que difere de uma literatura, e por aí vai. Mas existe uma regrinha básica, tá? Existe uma regrinha básica. A coisa tem, as sete primeiras páginas, que são as páginas pré-textuais, tem uma regra. Você tem a falsa folha de rosto, a folha de gosto, o epígrafe, que é uma citação, uma dedicatória, o índice, um prefácio, um agradecimento, uma apresentação. Isso é pré-textual. Depois você tem as páginas capitulares, depois você tem as pós-textuais, que seriam o pós-fácio, que seria o autor e tudo mais. Então, tem regras que a gente tenta, a única coisa que a gente tenta impor para que nossos livros tente ficar com a mesma cara, para que eles fiquem realmente com cara de livro. E eu já tive comentário, por exemplo, do dono da FENAC, ele teve aqui, nós fizemos um livro infantil, infantil não, juvenil, um romance juvenil para a esposa do comandante da base aérea. Isso há uns dois, dois, três anos atrás. E ela convidou o dono da FENAC para estar no lançamento. Foi um lançamento filantrópico, uma coisa pequena, mas estava lá, eu fiquei conhecido deles e tudo mais. E o dono da FENAC falou assim, não, esse livro dá para que eu tenha ele para vender dentro da FENAC. Por quê? Porque ele está certinho. Entendeu? Não é... É muito bacana você criar, entendeu? É muito legal você criar, mas com os pés no chão. Não é só criar... Olha, não, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a ficha catalográfica aqui no final. Está errada. Entendeu? A ficha catalográfica tem que estar no começo do livro. Ela já identifica, porque quem usa a ficha catalográfica é o bibliotecário. Então, ele não vai ficar procurando a ficha catalográfica no meio do livro. Ele já tira, identifica. O código de barra é lei. Precisa existir. Não está aqui à toa só para ser vendido ou para entrar numa... 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 numa catalogação da livraria. É lei. O Gilberto Gil, quando foi secretário de Cultura, em 2003, se eu não me engano, ele... Acho que foi 2003, ele impôs que o... o ISBM, que é uma catalogação internacional, fosse obrigatória para saber como anda a produção cultural no país. Então, a partir daí, todos os livros que são comercializados têm a obrigatoriedade de ter isso. Lógico, eu não vou chegar hoje para uma... uma pessoa que está fazendo a biografia do pai já falecido, que vai fazer dez livros e falar, olha, você tem que fazer o ISBM. Seria... você tem que também ter um bom senso, né? Mas o livro, a partir do momento que o meu cliente fala, eu vou comercializá-lo, tem que ter o ISBM. E é importante para ele também. Eu chamo de que é o RG do livro, é o RG do autor. Aqui consta a nacionalidade, aqui consta o número da editora, quantos livros a editora já fez, aqui consta o número do editor, o título do livro, nesse código de barco. Então, é muito importante, tá? E além do que, você chega um... um estrangeiro aqui no Brasil e quer saber como anda a produção popular. O que que tem em termos de... tubarão, de falar sobre tubarão, tá? Publicado no país. Vai aparecer lá o teu livro catalogado. Então, isso também é muito importante, tá? Gente, perguntem, porque se eu não vou ter tanto assunto assim, por favor, pelo amor de Deus. Há pouco você falou que o seu cliente, o tratamento com ele é um pouco diferente do tratamento de uma editora maior com o seu... Comercial. Comercial. Uma editora comercial. Também tem a ver com o fato de que as editoras cada vez mais estão lançando os seus produtos, desde coleções ou séries, que acabam padronizando as cartas e os volumes. Sim. Formar tirar independência. É um custo menor, né? Para a editora, é um custo menor e vende em quantidade também. Você vende uma série toda e põe em uma banca de jornal que a pessoa está comprando. Também tem isso. O autor novato, por exemplo, numa grande editora comercial, não tem independência. Eu vou te falar que hoje em dia é muito difícil, se você não tiver algum conhecido ou um bom agente literário, você conseguir lançar um livro pela primeira vez. Eu acabei de criar esse livro e conseguir colocar numa editora com uma pausa ou uma globo e falar ah, edite pra mim. Porque a parte financeira envolvida no lançamento do livro é muito alta. Eles já precisam saber que esse livro está vendido. Entendeu? Eles não vão entrar sem saber. E olha, eles não leem o teu livro. Eles não vão, eles não querem saber se teu livro é bom. Se teu livro pode ser ótimo. Você pode falar, meu, mas eu estou com um livro aqui que é muito bom, é inédito, é muito bom. Eles não vão ler. Eles vão falar, quem é você? Tá. E... se tu é da mídia isso, entendeu? Será que vende? Vamos ver. Eu já vou tentar, eu vou fazer um pra lançamento pra saber da venda. Entendeu? Aí sim, eles vão montar um plano de marketing. Aí, aquilo que eu acabei de falar, eles mudam o seu livro pra se adaptar ao mercado. Entendeu? Aí, essas coisas acontecem. Tá? E, o pior, o autor fica com 8%, 10% se negociar muito do custo de capa. Até aí tudo bem, né? Vamos dizer que eles vendam 15, 20 mil libros a 50 reais a unidade. Olha, eu vou ganhar, pô, até aqui é um bom dinheiro, não, um projeto meu, poderia não dar e não deu. Só que como é que você vai saber se ele vendeu ou não? Ele não te fornece pra quem ele está dando esse livro pra ser distribuído. Uma coisa que é chata. Quem está distribuindo não te fala onde ele está sendo vendido. Tá, então você fica ali, Vendeu? Vendeu. Quantos? Três? Que bom. Você não pode contestar isso. Você não tem como. contestar isso. Então você fica realmente na mão deles. Obviamente, quando há o interesse deles, quando esgota no mercado, aí vai ter a segunda tiragem, você vai saber que realmente vendeu esses livros, então a coisa muda de figura. Mas, até aí, você não está sabendo se deu certo ou se deu errado. Entendeu? Então é muito difícil. Pior ainda são as distribuidoras. As distribuidoras, você chega pro seu livro, você faz comigo livro. Olha, o povo quer fazer dois mil livros que eu vou lançar em nível nacional. Tá, a primeira coisa que eu vou falar é se procure um jornalista pra fazer um clipping, pra fazer uma divulgação em termos nacionais mesmo. Nacionais. Depois disso, você entra numa distribuidora, a primeira pergunta que eles vão fazer. Tem divulgação? Tem. Então a gente vai ficar com 150 livros consignados. Você vai entregar um livro que você pagou por ele pra fazer que você escreveu, que você criou, que você fotografou, que é seu trabalho árduo de anos, às vezes. Às vezes uma pessoa não há 10 anos pra escrever um livro. É um projeto de vida que você vai entregar pra eles. Eles vão falar assim, olha, 80% do preço de capa é nosso, 20% é teu, mas você tem que me dar nota. Você vai me dar nota ou não? Você fala, pô, mas eu paguei pelo livro. É, mas então, 35% é pra distribuidora, 30% é pro logista, é pro livreiro. Pronto, tá bom. Entendeu? Quer dizer, desanima. Esses, esses, são argumentos de venda da minha empresa. Por que é vantajoso, por exemplo, você pagar pelo seu livro? Porque ele é ceno. Primeiro lugar, você não está com rabo preso, filiásticos, obviamente, com uma editora, você não dá... Agora, você vai ter a dificuldade de distribuição? Sim, vai ter a dificuldade de distribuição. Aí é montar um plano de marketing, é montar uma boa parceria pra que isso dê certo. Eu tive uma experiência numa fenalda, antigamente, nós tínhamos feira de livro aqui em Santos. E eu conversei com um rapaz que era muito inteligente, um editor, hoje ele trabalha na Lego, ele faz projetos de Lego, alguma coisa assim em São Paulo. na época ele tinha uma editora e ele tinha um plano que infelizmente não deu certo. De nós, pequenas editoras, moldarmos uma cooperativa. Então é assim, poxa, eu tenho uma editora dele em São Paulo, a minha em Santos, o outro em Natal, o outro lá em Florianópolis, eu vou vender os livros dele e eles vão vender os meus livros. Isso minimizaria custos, minimizaria uma série de coisas. é uma coisa que ainda a gente pensa sobre isso, não mais junto com ele, entendeu? E quem sabe um dia dê certo para sair dessa distribuição que temos hoje, entendeu? Para a gente poder oferecer para um pequeno autor, para um autor de primeira viagem, para que ele possa ter um livro dele sendo vendido em outro estado, ou até em outro país, entendeu? Isso hoje é impossível. O que falta é colocar a mão na massa, juntar editores que sejam confiáveis em vários estados, em vários locais, e poder botar isso para frente. Bom? Tem alguém aqui que é interessado em trabalhar com a área gráfica? A área gráfica de hoje, como eu falei, com a área de publicações, revistas, jornais, livros, ou vocês estão mais ligados em TV, cinema, eu não conheço muito do curso de vocês, mas tem alguém aqui que gosta disso? Você desenha, né? Parece que eu estava falando. Gente, eu vou falar agora... Eles vão começar a querer a partir do segundo semestre que eles vão ter a disciplina. Por enquanto, é, é. E por enquanto também é mais um livro básico, né? Mais um básico. Tem uns cargos de despertar as vocações. É, é verdade. É, isso aconteceu comigo também, publicidade. Tem, por exemplo, a Melody que está com você? Tem a Melody, que eu estou tentando fazer com o que ela gosta, entendeu? É, 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 nossa área é assim. Ano e onde, não tem meio termo, viu? É, tem que gostar, porque eu já fiz fluxo grama para a Petrobras. Sabe o que é pegar um coreodrote, ficar fazendo fluxo grama? Você chegar no final do dia, você fala, pô, não estou enxergando, não estou conseguindo, entendeu? é pecinha, é válvula, a água é válvula, a válvula fechada, aquela água tem um símbolo, aí você faz ali, é, é, gente, é uma loucura. Hoje, está mais fácil, hoje tem softwares específicos para isso. Eu trabalho aqui com o professor, o professor João Inácio, ele dá lógica para a consistente aplicada. É uma loucura. Eu falo para ele, eu falo assim, professor, as fórmulas que o senhor tem aqui, aí surgiu o Word, fez um software específico para isso, com as fórmulas todas prontas. Pô, que maravilha, que maravilha, eu não entendo em nada na área, não sei o que eu estou fazendo ali, mas faz, entendeu? Então, então, ficou uma maravilha. É, agora eu vou falar um pouco sobre valores, tá? É, valor de mercado. Só tem uma pessoa aqui, por enquanto, que está interessada em trabalhar na área gráfica, tá? Mas tem uma coisa aqui que eu acho que é bacana, entendeu? Porque os valores, por exemplo, do projeto gráfico, tá? De uma revista, se você for por sindicato, sindicato de jornalismo, é 700, 800, 700 é o básico, é o piso, por página, desse projeto gráfico. Então, se você pega uma revista que você vai desenvolver 20, 30 páginas, você desenvolve a revista toda, né? Você, lógico, você faz uma matéria espelhada, você faz uma matéria técnica, um artigo, um índice, a capa. Então, cada página, você pode estar cobrando, lógico, isso tudo depende do cliente, do mercado, naquela ocasião, mas você pode estar cobrando 700 reais por página. Então, isso é bom. A nossa área, hoje, ela tem preço, tem valor, entendeu? Não é, eu cheguei a me perder muito com isso, porque eu não sabia quanto cobrar. Quando eu comecei a trabalhar, não existia ninguém trabalhando de produção gráfica aqui em Santos. Quanto que eu cobro? Entendeu? Quanto que eu vou cobrar por isso? Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia porque era novo, o computador era novo, a maneira como eu... Por isso, eu optei por hora a máquina, tá? Porque era o tempo gasto em cima da máquina, e o tempo gasto em profissional ali. Mas hoje... Só para comentar, isso daí que é incrível, a gente só acaba, pelo sucesso, só a Carolina aí, falou que está interessada. Se vocês pararem para pensar, essa área, realmente, a gente não chegou lá, a gente não teve nenhuma aula conversando sobre isso, nem no primeiro, nem no segundo ano ainda. Mas essa área editorial que engloba, desde os jornaizinhos ou livros mais simples, até os livros mais complexos, você tem um mercado muito legal de Santos, que não é assim, digamos assim, das produções grandes, mas, por exemplo, quem aqui não conhece alguém que precisa de um jornal, um jornal para divulgar alguma coisa, seja de quatro páginas ou de oito páginas, uma revista simplesinha que vai divulgar algum produto, uma revista de bairro, e agora pensem, todas essas que vocês conhecem, que a maioria, a grande maioria, é horrível. Eles precisam da gente. E aí, você está sabendo por ele, você pode cobrar 700 reais por página. Gente, o mais importante, vocês não deixarem outros profissionais encaminhados em vocês. Sabe o que está acontecendo hoje? porque eu tenho um livro aqui que eu nem mostrei, que é feito por um arquiteto. Quer dizer, o arquiteto está fazendo o serviço de vocês, pô. Entendeu? Eu acho um absurdo. É arquiteto, não vou falar da área de comunicação, jornalista diagramar. Eu acho que ele seria, imprudência minha, eu acho que o jornalista ele tem também, ele diagrama também, ele sabe o que ele quer para a matéria dele. Agora, arquiteto, e outras pessoas que eu já vi que não estão na sala. Entendeu? Ah, por quê? Tudo bem que o livro está virando uma peça de arte dentro de uma casa. Eu li ontem, foi no Facebook até, saiu, acho que na Folha de São Paulo, tem um cego em São Paulo vendendo livro por metro. Pô, cara, mas como é que pode vender livro por metro, cara? Entendeu? Livro com conteúdo, vendendo por metro, peça de decoração. arquitetos vão, compram, sabe aqueles livros que tinham capa de couro? Capa de couro azul, então olha, eu quero um metro de capa de couro azul, quero um metro de couro, quero um metro, é assim, quer dizer, por isso que o arquiteto está começando a fazer livro, sei lá, entendeu? Mas é um absurdo o valor do livro onde está indo, entendeu? Mas é, acontece, sabe? A minha irmã mesma compra livro na FENAC, eu tinha na casa dela, agora não entendeu, eu abri o livro, comecei a ler, comecei a falar, era Echa, se eu não me engano, e, ela não sabia o que tinha, ela comprou na FENAC, lá de Ribeirão Preto, na promoção, ela adorou a capa, botou na sala e falou, olha, que lindo, legal, tudo bem, é bonito, mas abre, tem coisa dentro, entendeu? E tinha coisas bonitas nele, sabe? está virando uma peça de arte, está virando uma decoração de uma sala, um livro, isso não tem como evitar. Sabe, um filão que eu acho que a gente não lembra e que é interessante por causa de superestimar a Facebook ou qualquer ferramenta em redes sociais, o pessoal de música e o pessoal do audiovisual amador ou semiprofissional não faz mais material gráfago para apresentar suas ideias, o que é uma grande perda de oportunidade de começo de conversa. ao se deixar um CD mesmo, isso ainda se faz, não se deixa mais nada. No máximo, você faz uma capinha, não tem mais a apresentação. você faz o desdelize, você faz o projeto, você faz a biografia da banda com uma foto, que eu acho que as pessoas para todas as áreas, você está falando de música, mas para todas as áreas. Está acabando a rota. tem gente que acha que dizem, visita a minha página, a comunicação, o contato está feito. A gente tem certeza que ela vai visitar. Você vai dar as fotos e ela pode visitar o Google. isso está acontecendo demais no mercado e tem o fator ecológico. O pessoal fala, eu vou imprimir? Eu não vou imprimir porque papel, porque você tem reflorestamento. Se você comprar um papel, se você comprar um papel certificado, se você compra um papel reciclado, por que não você trabalhar com isso? Você não tem uma geladeira que também é feita de material? Você não tem uma casa que é feita de material? Agora, só o papel é ecologicamente, entendeu? Não é assim que funciona. E outra coisa, o projeto gráfico, seja lá o que foi que você entregue dessa banda, desse filme, até o que nesse livro ia acabar com os três, vai estar na hora da sarticlera nesse roteiro, é uma coisa que vai acabar. O Facebook, a rede social, você entra na hora e esquece. Agora, o projeto gráfico impresso ali do lado da sua mesinha, você vira e mexe na época e você vai ver. Você vai brigar. Viva com aquilo ali. Eu não acredito em um livro. Não, e principalmente um livro. no nosso livro, você tem livros de 50, 100 anos, entendeu? Eu tenho livros, eu tenho livros há 20 anos. Os livros estão lá. O primeiro livro que eu fiz do doutor Milo Teixeira eu não trouxe, mas está lá, com aquele conteúdo, com as fotos, está lá, o livro está lá, toda a mensagem, toda a comunicação que ele deve passar, está lá, entendeu? e como eu falei, eu não sei os filhos dos meus filhos, mas hoje, para prestar mais atenção, por exemplo, a revisão de livro, eu não faço no Word, eu não faço no Pentlaker, no InDesign, não faço. A revisão de livro, a gente imprime, tem a revisora que ela pega uma caneta vermelha e vai corrigir como se fosse uma prova, uma professora de português, entendeu? Ela corrige. eu tive com o Rafael, eu estou fazendo o livro para o Rafael, e ele mesmo falou assim, Paulo, eu não tinha corrigido o meu livro impresso, e agora eu corrigi o meu livro impresso, é bem diferente, entendeu? Obrigado por você ter feito essa prova. Eu falei, meu senhor, toda prova de livro aqui é feita impresso, eu não mando, nem, olha, a gente faz livro pessoal de São Paulo, o Marcio, o Esgrécia, desse livro aqui, para Minas, então, a gente manda, via Sedex, o livro para ele ler, para ele olhar, para ele assinar, para ele falar, está lá, não que essa, se você desse um ok, então, a internet não estaria correto, judicialmente, até me dar as cortes, mas a gente procura sempre ter a coisa impressa, porque chama mais atenção, se assimila melhor, você adquire melhor as informações que você está lendo ali, tá? Então, só voltando, tá? Na questão dos valores, eu peguei alguns valores, é, para jornal e revista, né, no caso, tá? É, diagramação, por exemplo, hoje uma página é por volta de 200 reais, você tem um jornal de oito páginas, você sabe o quanto você cobra, isso para jornal, para revista é 70 reais, normalmente a revista é, o formato é menor, o número de colunas é bem menor, então acaba sendo um preço menor também, projeto gráfico, como eu falei, num jornal, 700, 800 reais, e numa revista 430 reais. Gente, é um filão, tá? Se forem bons profissionais, se saírem com vontade de fazer, de trabalhar numa área dessa, tem uma carência muito grande, eu tenho amigos que até hoje, me ligam, Paulo, se conhece alguém que trabalha com Photoshop, se conhece alguém que trabalha com design, vira e mexe, eu decorri, em janeiro, na março, porque eu não tinha, uma profissional estava saindo, tá? E não tinha quem chamar. E é lógico, eu vou querer, se eu colocar lá na tribuna, olha, admite-se, aí surgiu uma fila enorme ali, entendeu? Mas é lógico, que uma indicação, que uma recomendação, que a pessoa chega, mostra o que já fez, é outra entrada dentro da empresa, tá? Quem está lá se formou no passado. Se formou no passado mesmo, tá? E já está, olha, a Melodinho falou assim, Melodinho, eu queria só que você for assinante, não é estágio, tá? Esquece, você não está estadiando, você vai entrar hoje, você vai ficar uma semana, e você vai entrar, vai começar a fazer livros, eu estou deixando ela se virar, entendeu? E ela está assinando muito bem, agora ela já está atendendo o cliente, ontem foi uma cliente levar um livro, revisá-lo, né, para a própria cliente, olha, queria que mudasse isso, eu falei, olha, atende, já atendeu, ela até foi muito, muito bacana, porque ela tinha feito uma entrada de capítulo, onde o título estava centralizado, e tinha uma imagem pequena, começava o texto, e a cliente quis puxar o título para cá, e colocar a imagem aqui, olha, aqui eu ouvi, falei, mas estava tão bom que você fez, eu também falei para ela, que não ia ficar bom, mas ela quis, o que vai acontecer, nós vamos mudar, do jeito que a cliente pediu, e vamos mostrar no final que não ficou tão bom, aí, ela pode falar, não, mas eu gostei assim, eu não vou poder mudar, ela é dona do serviço dela, mas a gente sugere, a gente dá sugestões, olha, não faça assim, a legibilidade não vai ser tão boa, faça desse jeito, entendeu, tem tantos detalhes, por exemplo, vem uma pessoa que vai escrever um romance para terceira idade, você vê que é um romance de época, você vê que o público é um público de terceira idade, aí, olha, mas vamos fazer pouca página para economizar, mas ninguém vai ver, ninguém vai ver teu livro, vai ser muito cansativo, entendeu, assim como quando eu faço um livro para direito, por exemplo, para um advogado, para um juiz, eu fiz para o doutor Monerar, por exemplo, a pedido dele, ele falou, Paulo, faça a letra pequena, porque o meu público, o meu leitor, entendeu, ele está acostumado a ler, ele lê muito, então, para ele ter uma letra menor, não foi questão de economia de papel, economia de custos, foi uma questão de, olha, o meu público não tem necessidade de um corpo 12, de um corpo 13, pois não. como você vai se depois de impresso o livro que a gente quer mudar o livro? Depois de impresso o livro não muda, não muda. Não é sair, ela precisa mudar o livro. Ah, não, não, mas não, eu estou falando impresso, prova. Nós temos assim, o processo é assim, ela entra, tem uma coisa na conversa, fala sobre capa, por exemplo, fala sobre capa, sobre miolo, sobre o que é o livro dela, são, primeiro, o assunto, se é regionalista, se não é regionalista, a gente tira um grife, não é? A gente coleca todas as informações para poder ou criar a capa, ou usar a imagem que ela forneceu para essa capa, ou procurar uma imagem, ou contratar um ilustrador, ou contratar um fotógrafo, aí a gente vê, porque são três tipos de capa, né? Uma pessoa fornece a imagem, o outro nós compramos em banco de imagens, e o outro tipo seria, realmente, contratar um profissional, que é uma coisa muito específica. depois disso, é feita a legalização do livro, que é o que eu falei, ISBN, Ficha Catalográfica e Direito Autoral, que é importantíssimo, que faz parte também da nossa área, que é o conjunto do livro. Depois, eu instruo a pessoa a ter os textos necessários para cumprir essas novas técnicas, sem afrontar. Quer dizer, olha, eu não tenho quem prefacir o livro. Tudo bem, não tem problema. Você acha que não é necessário que eu tenho o livro prefácio, tudo bem. Mas, olha, eu te recomendo, você pegar uma terceira pessoa, pode valorizar, tudo bem. A gente sugere. Depois disso, é feita uma primeira diagramação, ou vai para a revisão, depois é feita uma primeira diagramação. Muitos livros hoje, também vêm revisados, tá? Mas, quando não, a gente, só um segundo, a gente faz isso. Depois, é feita a primeira prova, nessa primeira prova, que entrou a Melody. Entendeu? Foi aí que ela detectou que tinha um problema. Tá? Depois de impresso, se for um erro nosso, faço de novo. Se for um erro do cliente, a gente tenta consertar com uma errata, a gente tenta, sabe? O grande barato de hoje, é que tudo é pequena tiragem. A maioria dos livros são pequenas tiragens. Então, é de 100 a 500. Então, errou, amigo, faz o seguinte, lance esse livro, vem essa primeira edição, na segunda edição, a gente corrige e já faz. Entendeu? O custo hoje, o da pequena tiragem, está no custo de mercado. Então, é bem competitivo. Pois não. Também tem a ver com o tamanho, o formato, e a tipo de grafeta. Sim, isso tudo influencia. É o que eu te falei. Por exemplo, um livro da Direito, nós fizemos um 1421, desse tamanho. Letra, acho que ela ficou por 10. Mas aí, quem vai falar? Não, ele pode falar, mas você pode sugerir. Entendeu? Eu sempre ponho essa palavra, sugestão, porque, como eu falei, são meus clientes, não são só meus autores. Eu ponho a minha marca no livro, tá? Eu endosso o que ele está fazendo. Para mim, é uma situação muito delicada. Porque se ele quiser um absurdo aqui, eu vou ter que falar para ele assim, pô, vou sugerir, mas eu falo, olha, é que eu estou junto, entendeu? Não quero fazer isso dessa forma. Sabe? Faz, tento mostrar para ele o jeito certo. Nunca tive problema com relação a isso. Mas tem isso, depende do tamanho do livro. Por exemplo, esse aqui é um livro que nós lançamos, acho que foi agora, no começo do ano, no final do ano passado, é um livro infantil. Eu não vou fazer uma literatura num formato como esse. Entendeu? Eu não vou fazer uma literatura num formato como esse. É um livro infantil. Entendeu? São formatos quadrados, é usado mais para o livro infantil. Então, são formatos de livro infantil. Então, se a pessoa chega e me fala uma coisa assim, eu mostro, olha, o usual é esse. Entendeu? Gente, são tantos fatores que o próprio designer ali vai estar conversando com o autor do livro. Por exemplo, você vai de foto, é uma loucura que tem isso. Foto. Você vai querer uma foto? Ah, tem gente que fala assim, não, não quero. E tem gente que fala assim, escuta, você conhece um fotógrafo? Aí vai no fotógrafo, você não reconhece a pessoa, você olha e não reconhece ela pessoalmente, teve o Photoshop ali e foi cantado. Entendeu? Tem gente que rejuvenesce assim um dia para noite. E eles querem aquela foto ali. Sabe? Querem aquela foto. Então, qual é o trabalho, o artista ali vai falar, olha, eu não exagero. Entendeu? Eu sempre falo assim, foto para livro, tem que ter cara de autor de livro. Entendeu? Você não vai tirar uma foto para um livro, para uma literatura, para um poema, ele tem uma gravata, fechada, mas uma cara de autor de livro. Aqui que tirava muita foto era o Chico e tal, o próprio Ponta. E eles punham a pessoa num estúdio e deixava a pessoa à vontade para isso. Entendeu? Então, saiam várias fotos muito boas. Tem gente que não quer foto no livro, não quer, apesar de a gente falar que é uma empatia, apesar de a gente falar que é interessante, às vezes a pessoa não quer, às vezes, depois, o pseudônimo também, é muito usual. Mas, livro tem coisas básicas que você pode falar. Você tem a capa do livro, que é muito importante, cartão de visita. Você tem o verso, que é bom estar falando alguma coisa que tem no conteúdo do livro. Você tem a primeira orelha, que é interessante você ter ou uma crítica, ou também falando um fragmento do prefácio, falando bem do autor do livro. E você tem a autora do livro. Entendeu? E falando sobre a autora do livro. Isso é muito importante porque essa é a vega que você tem na livraria física. Você olha tudo isso. Já na internet não, você vê a capa e compra. Mas é muito importante isso. Eu, na verdade, acho que todo mundo deveria comprar livro, abrindo, lendo e vendo se cria uma relação. Se é o tipo de leitura que lhe agrada. É lógico, tem o assunto, mas se é o tipo de leitura que lhe agrada. Esse seria o mais lógico. Porque aqui é marketing. Entendeu? É tudo marketing para você poder vender. Eu tenho cartão de visita para você poder expor o teu livro. Você falou sobre esse programa de livro? Então, para a minha área, nós criamos um programa, no Excel mesmo, que nós temos uma tabela de preços, tabela de valores. Eu tenho formatos de livros que uma página vai de 5 a 10 reais. Por que isso? Antigamente não era assim. Antigamente eu cobrava de acordo com o livro. Com a pequena tiragem, eu não posso cobrar por um livro mais, a não ser que seja uma pequena, muito pequena, até 100 livros, acaba saindo a produção maior do que o custo de impressão. mas eu também não posso cobrar um absurdo sendo que a pessoa vai imprimir 7, 50 livros. Ela vai ter um custo unitário muito alto. Então, a gente trabalha como? A gente tem uma tabela de valores, eu tenho o custo de legalização, ISPM, Estado de Ficha Catalografica, e direito autoral. Eu tenho o custo da revisão, que é um padrão de 5 a 10 reais a lauda, Não se fala mais. Como é que é? A página, a página, a página. Tem gente que fala lá, os dinossauros. Aí, você tem os 3 tipos de capa, também, preços muito acessíveis. Se você for falar em capista em São Paulo, não vou nem falar cara de renome, porque aí é um absurdo. Mas é 5 mil, 6 mil reais para fazer uma capa. Entendeu? Isso é um capista em São Paulo. Lógico, ele não vai cobrar 5, 6 mil reais para fazer uma capa de uma pequena tiragem. Entendeu? Mas se é um livro que tem repercussão, tem lei Rouanet, entendeu? Aí, tem todo o direito de cobrar o preço dele. Porque vale. Porque é uma... Então, o design é bem elaborado. São coisas inéditas, são coisas muito bem sacadas. A pessoa para, lê o livro, se informa sobre o assunto antes de elaborar as opções de capa. E a diagramação de 5 a 15 reais. A diagramação dependendo de formato. Tem formato 14, 21, 16, 23, você tem formato... Por páginas. Por páginas. Por páginas. Por páginas. Então, você também tem um projeto de um livro. Cada livro a gente... Você tem um valor aproximado. Hoje, vamos dizer assim, 100 livros, 100 páginas. 100 livros. 100 páginas. Você tem um valor aproximado de um livro, dependendo da quantidade. Se eu quero fazer um livro com você, qual você me cobra o projeto gráfico? Ah, só o projeto? A criação. A criação, o design do livro. Depende do teu livro. Entendeu? Vai dependendo do seu livro. É o que eu te falei. Se é uma lei Rolet, se não é uma pequena tiragem, depende muito do seu livro. Tem livros que a gente cobra 5, 6 mil reais para fazer esse projeto gráfico. Com capa, com tudo. O último livro que foi lançado agora... São Paulo. Isso, Mercado Santos. Mercado Santos. Eu estou falando Mercado Santista. São Paulo é outra coisa. Assim como tem coisas muito baratas em São Paulo, que é para duvidar do que vão fazer com o teu livro, tem preços lá que são reais. Um fotógrafo cobrado 3 mil reais para usar a foto dele. Já está tirado. Você vai comprar a sua foto. Entendeu? Mas aí, entra muita coisa. é a tal da criação. Você tem que pesar a exposição desse livro, quem é o autor desse livro, o que vai acontecer com esse livro. Entendeu? É muita coisa. É diferente de você... Ora, essa ilustradora, se eu não me engano, só para dar um exemplo, se eu não me engano, foi de 10 a 15 mil reais, ela ilustrou o livro inteiro. Ela comprou barato. Entendeu? Ela comprou barato. Toda essa ilustração é dela. Entendeu? Foi um livro que tinha Proac, então tinha verba suficiente, o autor não ia pagar. Entendeu? Mas ela quis fazer esse projeto. Ontem, eu vendi um livro desse para a Alemanha através do site. Lipsy, na Alemanha. Entendeu? Pô, fiquei super orgulhoso. A gente está vendendo para a Alemanha, entendeu? Então, muito bacana. Sabe? Essa daqui cobrou de 10 a 15 mil para a Alemanha. está um livro todo infantil. Tá bom? Piso salarial na minha empresa. Hoje, para uma sindicata dos editores, 754 reais. É o piso. Você não entra ganhando menos, mas dificilmente também você vai entrar como já um produtor, a não ser que já seja uma pessoa contratada, que já trabalhe na área. Um auxiliar entra ganhando isso. Dá mais a condução, algum tipo de incentivo. mas ela entra ganhando isso. Eu já, eu acho que é uma boa também. Eu tenho um funcionário, uma funcionária, por exemplo, que trabalha também sobre bonificação. Não é nem comissão. Eu dou uma bonificação, ela ganha mais do que isso, já está mais de tanto, já está há 4, 5 anos comigo, e ganha também uma bonificação pelos trabalhos dela. Entendeu? Porque ela usa muito criação e é muito rápido. Então, só depende de vocês. Não depende de ninguém. Vai depender, primeiro, vocês têm que escolher a área de vocês. Segundo, se instruir o máximo possível. Os melhores ilustradores, capistas, editores que eu tenho aqui são pessoas que vivenciam 24 horas por dia e assumem, vestem a camisa, só o designer gráfico. Entendeu? E é isso. Não fazem outra coisa, se não estão, lógico, tem a vida social, tem a vida esportiva, mas assumem essa posição e vivem, e entram em uma livraria, e como eu já fiz, eu não sou um designer gráfico mais hoje, acho que eu estou muito mais controlizado do que para isso, mas já fico muito em livraria aqui em Santos, em São Paulo, para ver capa. Entendeu? Para ver capa. Aí comprava livro, porque achava que tinha muito a ver com o livro que eu ia fazer, entendeu? Para inspirar. Então esse é hoje, ao meu ver, um bom produtor gráfico, um bom designer gráfico. As pequenas tiradas, eu já falei, hoje, beneficiem muito, hoje você pode fazer um livro sob demanda, entendeu? Então você olha, vou fazer um livro, vou fazer, ou tem professores aqui que usam como apostila, Paulo, 60, 75, eu fiz agora para o Estela Lages, cartilha, cartilha não, livros infantis, são 62 dessas, 52 dessas, 34 dessas, pronto, acabou. Entendeu? Não preciso fazer a mais, porque o custo, benefício, o custo disso, hoje dá para se fazer. Antigamente você tinha que, fotonito, chapa, você tinha muitas coisas que, infelizmente, não daria para você fazer uma pequena quantidade. Por isso que aí, volta naquilo que você perguntou, né? E como é que eu conserto um erro já impresso? O negócio de parar e as máquinas não existem. Então, como é que eu faço isso? Poxa, pequena tiragem veio para solucionar esse problema. Entendeu? Eu imprimo em uma pequena quantidade, principalmente em uma primeira edição, dali a pouco eu vou ler, vão ter críticas, vão ter sugestões que eu posso aproveitar em uma segunda tiragem e por aí vai ir. A coisa é só melhor. Entendeu? Hoje eu trabalho com uma gráfica para pequenas tiragens chamada Prova em São Paulo. Vocês já devem ter visto aqui, você é o caso? Só no Tendrini. É, na Prova, na Prova. Eu trabalho na Prova, ela estava em barulheria, agora ela veio para a Diadema. É um parque gráfico, eles estão agora na Diadema junto com as rotativas. É, porque a gente se chama Ninguém faz costura, não é? Não, não, tinha. Tinha, tinha a Taipin. Ela estava com uma maquininha. Costura, costura. Eu tenho livros aqui da Taipin. Costura, 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 máquina de costura. Quer ver um livro? Se eu não me engano, esse foi feito na Taipin. Taipins Graficas. Olha, costura. É, mas nessa é a costura. Costura. Não, mas é a máquina de costura. Não é artesanal. Não, não. Essa é a costura. Cadernos, costura. Tá? A Taipin chegou a fazer. Ela comprou uma máquina, uma máquina usada, obviamente, uma máquina antiga, estava mais dor de cabeça e não funcionava, mas funcionava. Entendeu? Funcionava. Você não faz nada com a Taipin. É, eu fiz muito tempo com a Taipin. Eu fiz muito tempo com a Taipin. E, como eu tinha uma parceria com eles, então nós tínhamos uma cumplicidade, os meus serviços eu levava para a Taipin e a Taipin levava os serviços de relacionados à editora para mim. Então, eu acabei me prendendo muito a Taipin. Quando a Taipin fechou, acho que foi há dois anos, né? Abriu esse leque junto à Prol. A Taipin trabalhou, trabalhava com uma máquina chamada DC-12, uma máquina da Xelox com clima colorida. Era terrível. Ela não pegava verniz, né? Aí eles criaram um verniz, um verniz para colocar o verniz para ir um verniz fosse que escurecia o papel branco. Entendeu? Então, a Taipin só resolveu esse problema quando mesmo para pequenas tiragens ela imprimia e máquina Prol era normal. Aí ela resolveu esse problema. Já na Prol, nós trabalhamos com uma máquina chamada Indivo. Você já ouviu falar? Indivo. A Indivo é uma máquina offset digital. E ela guarda todas as suas configurações. Então, de quantidade de tônere, de cor, ela guarda. se for fazer a segunda tiragem está tudo ali. Entendeu? Está tudo ali. Bom, essa máquina teve problema na época da guerra com Israel porque ela tem um filete de ouro, uma peça que tem um filetinho de ouro que é um infininho que fica dentro dela produzido em Israel. Israel estava atado e teve essa máquina. Foi um dos golpes ali da Taipin de Calciar. Ela comprou essa máquina da Denantz em São Paulo e a máquina já veio com esse problema. Israel estava em guerra. não tinha como importar nada de lá. A máquina ficou parada dois, três meses porque não tinha como comprar a peça. Entendeu? E só tinha essa peça lá. Então, esse foi um grande grande problema foi quando a Taipin estava na Gliçang. As duas máquinas são boas, mas a Indigo é muito, superou. Trabalho lá. Isso aqui é trabalho da Indigo. Isso aqui, esse é trabalho da Indigo. Então, quer dizer, são trabalhos de perfeito, trabalho da própria. Preços bons e tiragem mínima e tiragem mínima dois, um livro. Entendeu? Um livro. E você tem uma grande sacada deles. O preço unitário de 50, 100 livros, ele difere muito pouco se você pedir 400. Entendeu? Mas em compensação, 400 para 100 também. Então, vamos dizer que se um livro custe 7 reais para 400 unidades, ele vai custar para 100 unitários sete e sessenta. Entendeu? Ainda mais negócio de fazer mil se tiver grava. Militaramente é. Mas eu não sei o que eu sempre falo, Márcio, é assim. Gente, fazer mil livros hoje em dia. Não, se você não tem para onde distribuir, vai ficar na decoração. Não tem jeito. Entendeu? Vai ficar na decoração. Eu não aconselho as pessoas a fazerem mil ficar. Isso, dois mil livros. Agora, dois mil livros. Só vale a pena se for vender militarmente. Porque se for vender os mil, você tem que já ter vendido esse livro antes de fazer. Eu acho que hoje a grande sacada para uma primeira edição é fazer uma pequena tiragem, sentir o mercado e fazer sob demanda. Vender um mil milhares para um distribuidor ou para um livreiro. Beleza. Quanto você quer? Ah, porque você faz mil livros em dez dias. Então, você tem muita vantagem nisso. Então, se você pode experimentar o mercado com preço acessível para depois você produzir em quantidade, para que? Eu vou produzir em quantidade e correr risco de perder tudo isso. Entendeu? Não é ser pessimista, é ser prudente. Eu aconselho sempre as pessoas a não ser que tenha realmente uma obrigatoriedade da lei de incentivo. Você fez um projeto, aqui estava marcado dois mil. Não tem um comum e tal. Aqui estava marcado mil. Entendeu? Então, é uma lei de incentivo que está lá marcado que eu tenho que imprimir. Mas, caso contrário, não. E essa gráfica de entrega de santo? Não. Não, eu vou lá. Vou lá buscar. Então, você ainda está já no bolso de entrega de santo, entrando com os TFCs e o que diante? Dá para fazer. Dá para fazer. É mandar um PDF fechadinho com a configuração. Quando vocês trabalham com uma máquina de pequena tirada, vocês têm que saber a viabilidade das máquinas. Isso é muito importante. está no formato, tamanho, acabamento, se é possível, se não é possível. Entendeu? Isso tudo é muito importante. Gente, por outro lado, eu tentei falar para vocês que é muito vantajoso trabalhar na nossa área. Sim, é muito vantajoso. Por outro lado, desde 2011, a massa de demissão nas grandes editoras tem sido na casa de 30%. Primeiro, pela migração para a internet de alguns produtos da servitora. Entendeu? E segundo também porque não está tendo mais a necessidade de você ter lá 10, 15, 20 pessoas para fazer uma revista. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tem que se destacar, tem que correr atrás, tem que vestir a camisa e ser um bom produtor. Entendeu? Aí você vai ter, vai ficar nesse 70% dentro de uma grande editora. Ser dinâmico, tá? Hoje em dia, nós não trabalhamos ainda com o e-book porque nós não temos segurança. Nós já temos vários testes lá prontos e tudo mais. Eu estou fazendo, não é o meu primeiro produto digital, mas estou fazendo um produto agora para o Rotary Club de Santos que eles, há anos eu faço o planejamento anuário deles, o plano de atividade. E eu estava vendo que era assim, o Rotaryano, ele tinha um dentro do carro, um em casa e um no escritório. Um plano onde tem lá todos os dados, tudo o que vai acontecer no Rotary Club durante aquele ano do Rotary. Pô, eu falei, cara, vamos fazer assim, vamos diminuir a tiragem, todo esse pessoal já está trabalhando com iPhone, com iPad, com o computador, faz um arquivo digital ou via web ou para ele fazer um download nessas mídias dele e pronto. Entendeu? Então, pela primeira vez, nós já estamos implantando isso, já com o contrato firmado durante três gestões que isso vai continuar, que não chega a ser um ATP, não é um ATP, mas é pegar o plano, sair do papel e colocar ele digitalmente para ser usado. Então, está sendo uma experiência nova. O livro, lógico, a gente vai ter que entrar nesse mercado e em breve, já estamos perdendo tempo, vamos entrar no mercado. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, por falta de profissionais, eu ainda não senti uma segurança em poder lançar. Está aí, um outro final. Trabalhar com livros, trabalhar com design editorial, mas para web, sabe? Saber fechar um e-book, saber programar esse e-book para ser vendido, para ser postado no site, isso seria uma maravilha. Vou contar algumas coisas. de um momento, a gente está lendo e a gente está lendo por eles para isso, em função dos números que a gente ouve depois de cada penal do livro. O número, para o bem, o número de motores está crescendo. Sim. A cada penal do livro, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem publicação depois sobre esses dados. E o livro tem um horizonte de vida ainda bastante longo, só deve-se encarecer, o papel vai encarecer. Não temos regiões tão propícias a replantio com a velocidade de somente de leitores. Ele não acaba, mas ele diminui. Ele faz se animar com a tendência a médio e longo prazo do e-book, porque eles chegariam primeiro. Não, com certeza. O momento é agora. Se vocês começam a pesquisar agora sobre como o e-book tem algumas dificuldades, porque ele tem validade de arquivo. Eu realmente não conheço a fundo, o pessoal que está fazendo o próprio e-book. Mas ele tem, por exemplo, que ele não pode ser usado mais de um computador, ele tem validade aqui. Gente, isso é um afilão. Você imagina você, o pessoal que está fazendo o app para celular, Android, iOS, é de 7 a 70 mil que se cobra por um app. 7 mil se cobra por um app num congresso. Entendeu? Olha que mercado fantástico que foi criado aí. E olha o mercado do e-book como tem carência de gente, porque as grandes editoras já tem a cultura, Matins Fontes, já tem a gente fazendo. Mas se vocês montam uma empresa ou trabalham independentemente e começam a prestar serviço de dentro da tua casa, pode dizer, olha, eu mando um livro para você, fecha para mim e-book. Manda para mim esse livro. Entendeu? Porra, você faz na tua casa, você fecha um arquivo, manda para uma editora. Quantas editoras do tamanho da minha não existem hoje no Brasil. Então é um final muito grande também. É muito grande. Pensem sobre isso, porque não deixa de trabalhar com design editorial, vocês vão perder o que a gente tem de vir romântico nisso aqui, que é o cheiro da tinta, que é o papel, sabe? Mas vocês vão estar entrando em um mundo que está começando e eu diria até que já começou e que é o momento agora. Entendeu? Tá? APPs, como eu falei. E, gente, algumas histórias vittorescas dentro da editora, tive várias, mas, por exemplo, como que eu vou fazer um livro para um presidiário? Apareceu um presidiário, me ligou, me deu o fone, entendeu? E ele queria fazer um livro. Ele queria fazer um livro, com certeza ligou daqueles aparelhos que não existem nada, com certeza. Depois que ele se apresentou, eu falei, eu estou aqui no CDP de São Vicente e estou querendo fazer um livro, meu nome é tal, tal, tal. Eu já escrevi o livro. Qual é o teu objetivo? Não, é amenizar a pena, entendeu? Eu vou ser julgado daqui a x meses e eu quero apresentar para o juiz que eu estou entre mim. Tá, o que você fez? Não, eu sou acusado de matar um policial e de matar meu parceiro de crime, entendeu? Mas eu não matei. Eu falei, tá bom, tá legal. Entendeu? Eu não fiz droga, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou fazer isso aí. Se ele não ficar bom, eu posso matar o cara. É, pois é. Aí começamos a fazer o livro. Aí como é que você vai ter contato? E quem é que vai entrar? Eu não tenho internet lá. Eu tenho telefoneiro lá que não dava nenhum número toda semana. Entendeu? Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu não podia ligar. Só ele me ligava. Entendeu? Porque eu morri. Primeiro eu vou ligar, acho que vou descobrir que eu estou ligando com o cara. Vou me envolver. Aí ele mandava as meninas, que frequentavam lá o presídio, e lá levavam o material todo. Entendeu? É terrível. Como é que eu vou... Bom, contratamos uma jornalista para reescrever, porque ele tinha praticamente se alfabetizado dentro da prisão. Entendeu? então era muito ruim. Mas como é que eu vou falar não com o cara desse? Entendeu? Não tem como, né? Como é que eu vou falar? Não, não vou fazer teu livro. Não, não sou eu. Já fizemos o livro. Não sei se amenizou a perna, perdi o contato, nunca liguei. E aí, como vai? Entendeu? Os encontros eram na praça, na lata de lixo, deixavam ali o praça e pegavam. O tal, o que eu sou escrevendo. O tal, o que eu sou escrevendo. Mas foi fantástico. Depois de feito o livro, nós vamos entregar o livro. Uma pessoa veio, recolhendo os livros, entregou para ele. Você não vai ver o cara? Não, pessoalmente não. E o foco? Você mandou o foco. Ele mandou o foco. Mas depois ele escreveu, ele mandou uma carta, agradecendo. E você dá sensibilidade do cara lá dentro, a carência do cara lá dentro. Você fala, caramba, eu fiz... O livro tem esse grande dom, entendeu? De fazer o bem, de materializar coisas que a gente não imagina, entendeu? Ideias, pensamentos, entendeu? Agradecendo a cada pessoa. Eu agradeço você por ter feito o livro, quando você precisa de alguma ajudinha para acabar com o livro, Me liga, me liga. Precisando me liga. Eu não estou... Deixando a palavra. Outra coisa pitoreja, por exemplo, tem o senhor do ouvido 33 anos. Quero fazer uma mini enciclopédia. Não é que bacana, uma mini enciclopédia? Uma mini enciclopédia. Ela é dentista, aposentada, trabalha no irmão. É uma mini enciclopédia para analfabeto. Falei, poxa, mas como é que eu vou fazer? Uma mini enciclopédia para analfabeto. Fizemos. Aí nós fomos gravar na minha... na minha... Bernadis. Pegamos a produtora dela e gravamos a enciclopédia. Fizemos a enciclopédia no papel. Fizemos, porque a gente tem um roteiro, né? Fizemos a enciclopédia no papel. Contratamos a Cíntia Morano, que foi a locutora. E gravamos e fizemos a enciclopédia para analfabeto. Não sei se alguém viu isso. Foi distribuída na beneficência portuguesa. Ela comprou o crenco. Não sei o que que deu. E eu tenho vários casos de culturismo, mas é sempre muito bom. É sempre uma... Trabalhar com livros. Eu já tive autores falando assim, poxa, teu trabalho é... É muito bacana porque você materializa pensamentos, ideias, coisas que a gente nunca imaginou que pudesse ser. Principalmente isso, pequena tiragem. Fazer um livro para um autor que ele não se acha um autor, entendeu? Mas ele quer ter algo publicado, ele quer deixar as ideias. tem um senhor que fez quatro... Não. Eram quatrocentas páginas por volume. Eram três volumes. Tinha um sei lá quantos mil sonetos. Ele escrevia desde 1960. Regionalista pra caramba. Um senhor nordestino. Regionalista. Ele fez um exemplar do volume 1, um exemplar do volume 2, um exemplar do volume 3, capa dura. Entendeu? Ele falou assim, eu quero deixar pra minha filha. Ele tinha papel de pão lá no soneto dele. Ele escrito, entendeu? Conseguimos pegar também uma revisora, um dicionário regionalista, trabalhar do ar. Então foi uma loucura, mas deu certo. ele... Concretizamos o sonho dessa pessoa também. Questão de vendas que a gente tem como suporte. Questão de pirataria. Tem muito livro? Muito. Muito. A primeira coisa, você é um autor no livro, a primeira coisa que você chega no meu escritório, a primeira coisa que eu te pergunto, você já fez o direito autoral? Porque é assim, é lógico, eu garanto que a uma empresa não vai copiar, mas você quer ver uma coisa que é muito... Jornalista. Você quer ver uma coisa que é muito... A Bíblia, por exemplo, aquelas Bíblias pequenininhas. Nossa, aquilo é pirateado demais. Aquilo é super pirateado, entendeu? Por agentes literários. Eles pegam numa editora maior, ela publica lá a coleção religiosa, não sei das coisas. Esse agente, esse cara que vende o livro, ele vai numa grata, manda fazer e vende. Então, independente dos livros que eu tenho aqui, a mesma pequena tiragem, eu recomendo o direito autoral. Porque é assim, a pessoa que faz pequena tiragem, às vezes ela tem a ideia de fazer sem livros e mandar para algumas editoras. A editora até confiar, mas você pega um funcionário não confiável antes de ser editor. Entendeu? Ele muda o título, muda lá o nome, a outra pessoa. Eu já tive casos de pirataria, de ver livros, aí foi uma coisa interessante. O livro de uma pessoa com a minha marca. e eu falei, pô, mas eu não fiz esse livro. Entendeu? Fui atrás, a pessoa não tinha posse, não tinha nada, que foi um trabalho, foi um trabalho acadêmico, alguma complementação acadêmica, não lembro se era pós-graduação, alguma coisa assim. E, lógico, eu não acionei nada, entendeu? Mas estava na marca da Comunicar como se estivesse assinando, porque ela precisava ter uma editora na publicação dela. Então, como eu já vi pirataria de editoras, a editora pegar e falar assim, olha, tirei seu ISBN, está aqui sua ficha catalográfica, e não tirou nada, não pagou por isso, não registrou na Fundação do Bratacão Nacional, não foi na Câmara Brasileira do Livro, não fez nada, ela simplesmente foi lá, o cara foi lá, inventou uns números, colocou e pronto. Graças a Deus, esse caso, por exemplo, a gente está livre aqui em Santos. Entendeu? Mas quando eu fiz a final, nós fizemos um estande na FENALBA, o que tinha de gente lá falando dessa pessoa, dessa editora, como tinha sido enganado? Sabe, a cada cinco, três, era reclamado. Vocês conhecem tal ou tal pessoa? Não, não conheço, está aí, está lá. Ele chegava ao cúmulo de falar que, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer mil livros, 500 é para mim, e você vai pagar só 500. 500 é para você, está bom? Está bom. ele só imprimia 500, isso era óbvio. Mas tem alguns que ele nem imprimia 500, que ele imprimia 10, 20, entregava lá para o cara e sumia para o dinheiro. Entendeu? Olha, eu trouxe 10, 20 só para hoje, depois eu peguei, essa pessoa sumiu, desapareceu. Outros projetos que nós temos hoje em dia, tem um projeto que eu considero muito bacana, espero que dê certo, está em projeto ainda, que é a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro, é uma revista de bordo para os cruzeiros marítimos. O O Cruzeiro, não sei se vai ficar, em função até de direitos autorais, já existia uma revista assim, e provavelmente deve ter uma adaptação nesse nome. mas ela já, 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 não, não, nós pegamos a concessão com o Cás, e, olha, eu vou te falar que já existe, em Portugal existe o Cruzeiro, entendeu? Não, mas aí é direito autoral, ele pode acionar daqui lá, entendeu? Tem até o museu dessa revista, né? Tem o museu que conta a história toda da revista. Essa revista foi, olha só, ela, ela, vai ser muito pouco, vai ser tipo assim, porque por outro lado, o Cruzeiro, você não encontra aí, o app, você não encontra registrado, marcas e patente, você não encontra. Ela pode entrar judicialmente por uma outra forma. Olha, ela faz parte, ou faz parte. Ah, sim, provavelmente, mas eu não posso também, eu não vou mudar para Cruzeiros, entendeu? Cruzeiros marítimos, eu não posso, não dou só Cruzeiros, sua revista de bordo, alguma coisa assim. Já está restrindo tudo isso, entendeu? Já está restrindo. A revista Cruzeiro, não sei se vocês sabem da história da revista Cruzeiro, ela foi pioneira em passar televisão para uma área gráfica. Foi super interessante, porque foi uma das primeiras revistas que ela tinha nas páginas as fotos grandes, entendeu? Ela queria reproduzir a sensação de uma televisão, entendeu? Então, você tinha textos mais curtos e aquelas fotos enormes. E ela fez muito sucesso. Foi na década de... 60? 45 anos. 45 anos. Bastante tempo. Tem 17 anos. Tem. Aqui tem. Então, tem a realidade. Gente, alguma pergunta? Estou falando aqui, olha, eu estou com dois corpos. juntos aqui. Em questão do direito autoral, a revista Cruzeiro, teria o direito autoral, mas não sendo só duas palavras simples? para você ter uma ideia fonética, não pode ser igual, principalmente sendo a mesma área, entendeu? A minha empresa, a minha empresa, ela chama Comunicar, porque como eu já contei, ela é uma agência de comunicação, Mas existem, por exemplo, Comunicar-te, existe Comunicar com N só, e é com dois Ns, em função do meu sobrenome, Pekman com dois Ns. A Comunicar só existe, e tem o direito de existir, porque ela não é uma agência de publicidade, ela é uma editora, entendeu? Mas é muito delicado, essa questão do direito autoral, o nome, é muito delicado. Se for neticamente, teve um caso, logo que eu comecei a trabalhar em produção gráfica, de um rapaz que tinha um guia médico aqui em Santos, e ele fazia o quê? Ele tinha vários box de médicos oferecendo os produtos. Você pegava, mais ou menos, metade de uma lista telefônica. Um funcionário dele foi fazer um guia médico em Petrópolis, e ele tinha o certificado do guia médico, patente intelectual. Isso é terrível, porque é a ideia. Não é só o nome, é a ideia. O cara lá, com a cruz, na carna, com a coisa e tal, ele vendendo, ele falou, deixa, deixou o cara subir um pouquinho, foi lá, tirou a cadeira do cara, tirou tudo do cara. Ele é convidou, ele quer, ele quer, volta, trabalha como vendedor, meu, mas ele conseguiu tirar tudo judicialmente do cara. Então é muito delicado. Fotografia, ilustração para livro, a fundação da Biblioteca Nacional, ela é terrível com relação a isso. Tem um livro, nesse livro aqui, nós fizemos, foi um concurso de fotografias em uma fortaleza de Itaipu. Você imagina, são vários fotógrafos. Tivemos que pegar a autorização de todos os fotógrafos pelo uso da imagem, entendeu? Uma autorização do exército, uma autorização do comandante, tudo tem que ser feito porque senão, senão você não consegue tirar o direito doutoral. Senão eles não deixam passar o direito doutoral. Entendeu? Com o projeto Albatroz, a Maria Torda, nós tivemos, com essa cartilha aqui, foi terrível, porque, você imagina, você tem dentro da sua empresa, uma pessoa que fez os textos da cartilha, você contrata um ilustrador. Aí, tudo bem, quem está assinando é o projeto Albatroz. Você tinha que provar para a fundação da Biblioteca Nacional, é uma coisa irreal, se fala assim, gente, quem fez foram funcionários do projeto Albatroz. Eles não têm direito patrimonial sul, então tem que fazer um contrato de exceção de direitos patrimonial para a galera burocratizar uma coisa de uma forma que, é óbvio, se você trabalha comigo e você fez, é óbvio que vai pertencer ao projeto Albatroz, não pertence ao funcionário. Entendeu? Você fez para a empresa onde você trabalha. Você imagina se um ilustrador que trabalha dentro de uma rede de publicidade ou um rapaz que todo o produto dele tiver que assinar a exceção de direitos patrimonial. Então é muito delicado, é muito difícil, o direito autoral é muito difícil você requerer, principalmente quando tiver ilustração e fotografia. Quando é, então, de gente falecida, é quase impossível. Entendeu? É processo civil mesmo, entra em detalhes que a gente acaba desistindo. Entendeu? Acaba desistindo de direito autoral e seja o que Deus quiser. No máximo, a gente coloca lá direitos autorais solicitados, pronto, para inundir qualquer coisa. Mas, na verdade, às vezes nem tem. Uma pergunta, gente? Mas, se for fazer uma tiragem em outro idioma, por exemplo, por fazer em alemão, o preço a ser cobrado é de formular todo o projeto, porque não daria caro para o conteúdo deixa dentro, né? Como é que é o negócio? Como é que é? Tem um livro em português, não sai nem em outro idioma. O preço que eu vou cobrar em cima desse programa que eu não cobro desde o zero fazer o mercado? Se for valorito, você vai adaptar esse livro para o mercado editorial daqui, né? Você está fazendo um trabalho do zero. Lógico, você tem um tradutor, no caso, eu não vou nem entrar no mercado de texto. Mas a maioria dos livros que você vê importado, a maioria, pelo menos os que eu conheço, não mantém a mesma capa do original em inglês, do original em francês, não mantém essa mesma capa. Porque ele entra, naquilo que eu te falei, numa editora comercial. Ela vai adaptar para o mercado que ela vai ser lançada. Tudo do zero. No meu caso, por exemplo, seria do zero. Entendeu? Seria do zero. Agora, se ele chegar e falar assim, eu quero idêntico. Tudo idêntico. Só me traduz isso. Então, é só uma tradução. Entendeu? É só uma tradução. Você também chega a estudar distribuição para ver se você gosta de tratamento ou não? Distribuição, né? Livros? É. Deixa eu ver. Distribuição, como eu falei, é muito complexo. É uma... Eu vou chamar de máfia que não tem ninguém que trabalha com a distribuição misculte, né? Mas é uma máfia. É uma máfia. Gente, como é que a Bruna Subestima, né? Conseguiu lançar aquele bico? Porque vende. Entendeu? Então, distribuição, assim, nós trabalhamos com duas distribuidoras. Tem a... Influir os dois nomes agora. Enfim, são distribuidoras internacional. São distribuidoras que avaliam o seu produto antes de pegar. Sendo que, como eu já falei aqui, você fica com 25%, 30% do preço indicado no livro que você vai compro ele. Entendeu? Você não tem controle sobre essa distribuição. O controle é zero. Você fica na mão deles e relatório de encarar a lei tudo com eles. Tá? Então, eu procuro não me envolver muito nisso. Trabalho com esse distribuidor nenhum, né? Porque ele pega o produto pronto, ele pergunta se você tem mídia, ou seja, você pagou para isso, para o jornalista, ou a editora está pagando, e ele recebe a mercadoria, ele faz lá, é a logística de pegar essa mercadoria e levar para o livreiro. Mas será que leva? Quando a Dona Lúcia lançou o livro Tudo é Possível, eu lembro que saiu no jornal A Tardinha de Salvador, saiu lá, o livro, que foi a Ivani, né, que estava fazendo, do Fernandes, saiu no Brasil todo. Será que está na lá, para vender? Porque a Dona Lúcia é o livro que ligou. Escuta, está lá em Salvador, está lá em Salvador, que vai sair domingo, olha uma reportagem. Quando vende é isso, quando sai na mídia, eu compro o livro assim, saiu na mídia, eu não compro. Então, quer dizer, muita gente acha assim. Ah, olha, acho que está. Tem que esperar eles pedirem. Pô, mas a gente já foi. Quer dizer, tu vai para o Jô Soares e faz a divulgação do livro na sexta-feira, começa a bombar na internet sexta e sábado o dia inteiro. se não está na livraria, na segunda ninguém mais compra. Já esqueceu. Entendeu? Vai ficar um ou outro. Mas o grande bom ali é a divulgação. E você não sabe se eles estão distribuindo ou não. Infelizmente, as distribuidoras trabalham assim. E o pior, antigamente, você podia, por exemplo, colocar numa sumimaria um livro para vender. Ou eu, autor, ou eu, editor. Olha, estou com um livro aqui, queria colocar. Hoje, não. Mas você é coisa, você tem que passar. o autor tem que passar pela editora, a editora tem que passar para a distribuidora, a distribuidora vai no logista. Não tem como se atravessar isso. Não sei. Lógico que você tem algum conhecido lá dentro, mas não tem como você fugir dessa sequência. Por aí, você vê. A fatia que vai sobrar para você no final vai ser muito pequena, é um jogo de paciência que você vai ter que ter mesmo. Entendeu? Mas, hoje em dia, com esse mercado, com o e-book, você não tem como fazer essa distribuição, ganhar essa fama muito mais fácil do que a gente tem. Sim, hoje você vê. Você põe aquela busca no Google, por exemplo, você divulga. Os livros que estão no meu site, por exemplo, se você coloca o nome da autora, aparece a comunicação, já linka e tudo mais. A divulgação é muito mais forte. Mas só que continua, você tem empresas que trabalham, como a Lu Fernandes em São Paulo, da Ivani, ela faz divulgação a nível nacional. Ela recolhe clipe de todas as divulgações em todos os estados. A pessoa vai lançar o livro, por exemplo, vai lançar o livro em Manaus. Ela antes vai na mídia de Manaus e alimenta a mídia de Manaus para esse lançamento. Entendeu? Isso que é a divulgação. A divulgação na internet é bacana. É legal, mas não pode ser única. Eu já fiz livros que... Eu fiz um livro sobre vivissecção de animais. Muito bacana. Falava sobre... Quando você pica polírio, por exemplo, pelos olhos do cavalo, polírio, para ver se o polírio... Até quando a íris vai resistir ao polírio? Pegar a onda do cavalo e até vir uma geleia. Enfim, lançamos ele na internet, lançamos ele no programa do book country, por aí vai, e aí nós tínhamos a caminhada, que era um evento relacionado a animais, onde iam se reunir vários veterinários, várias ONGs protetoras de animais. Ah, foi o gancho, vamos lá. Panfletamos, e aí o livro vendeu. Entendeu? Aqui, em São Vicente, fizemos também a caminhada. É assim. É assim que tem que trabalhar. A divulgação é coisa séria. É o que eu falo para todo mundo. Você quer fazer um livro para quê? Para você? Ou... Tem uma frase do Jorge Luiz Mós, que diz o seguinte, todo autor publica para se ver livre do livro. Entendeu? Livre dos seus textos. E a grande realidade. Você publica, você quer ir para frente, ficar. Olha, esse é o que eu já fiz. Entendeu? Olhem, acabou. Mas essa, deveria ser assim. Entendeu? Se a pessoa quer, ela tem que correr atrás. Ela trabalha pós fazer o livro também, o autor. Entendeu? Mesmo com as grandes editoras. No contrato de um autor para uma grande editora, ele já é contratado para fazer a divulgação do livro dele. Então, ele tem que estar nos lançamentos, ele tem que estar em todos os lugares. Pá. Os livros também são cobrados pelos impostos, isso prejudica as vendas também? Não, o livro é isento. O livro é isento. O livro é a grande, grande sacada de vendas de livros é essa. O livro é isento o imposto federal, tá? O livro é isso, ele tem um incentivo, né? Ele paga, a gente paga, a gente paga 1% sobre a venda de livros de um determinado imposto, só. Para você ter uma ideia, no correio, quando vocês mesmos, quando vocês vão entregar, mandar um livro para alguém pelo correio, vocês pagam uma taxa mínima. Se você chegar lá, tem um nome, isso eu não me recordo, mas por ser livro, ser cultura, no nosso país, ele tem isenção. Então, é como a educação, tem vários tipos de isenção. O livro também tem isenção fiscal, entendeu? A pessoa tem porta, o livro de fora também tem isenção. Tem isenção também? Tem, os livros da A, não tem isenção. é bacana. Porque o nosso país tem essa isenção. Porque eu não mandei por essa ponta, eu vou vir para lá amanhã. E lá eles falaram, lá eles vão dar uma fiscal que lá vai ser taxado. Entendeu? O nosso país tem essa vantagem. Entendeu? Em termos de Ministério da Cultura, gente, nós temos incentivos para se fazer livro. Por exemplo, o Ministério da Cultura, com a lei Bonet, que é uma lei muito antiga, tem o Proac, que é o ICMS. são ótimos. Tivemos aqui em Santos um pequeno incentivo e tínhamos também para livro de esporte, na Secretaria de Esporte. Mas a gente ainda tem, É. A gente ainda tem incentivado. É, é um projeto que eles fizeram, mas seria um livro de mais textos, né? Porque é uma verba muito pequena. Agora, lei Bonet, Proac, Poxa, é fantástico. Se você tem um projeto bom, entendeu? Para poder divulgar, que seja algo benéfico para o Ministério da Cultura estar associado a isso. Entendeu? Nós temos agora um projeto que eu estou desenvolvendo para a Ilha das Palmas. Não para o Clube de Pesca, para a Ilha das Palmas, quando a Patrícia Galvão esteve lá, hoje é o de Andrade esteve lá, contar a história que ali era uma recusa de marinheiros, ao contrário, Foi para o Gurg Surge, entendeu? Então, quer dizer, a história da Ilha das Palmas obviamente vai entrar o clube que está há 75 anos lá, mas é um projeto que está entrando na lei Bonet, entendeu? Aí você vai atrás de patrocinador, na Sabesca, na SESC. Então, é um volume de dinheiro que dá para você trabalhar muito bem, entendeu? Dá para você fazer um bom livro, pagar bem os profissionais, divulgar, distribuir, aí sim, entendeu? é a maneira mais certa de se fazer grandes e bons projetos. Ou fazer os projetos menores, que também são resultados sempre positivos também. A documentação para o professor do livro de demora é complicada de fazer ou é forcer a legalização deles? Ora, Rio de Janeiro, Fundação da Biblioteca Nacional, tudo o que eu preciso eu requer diretamente de 15 dias para você tirar um ISBN, Ficha Catalografica, Câmara Brasileira do Rio, 7 a 10 dias, Direito Autoral, 4 meses. Só que você não espera o Direito Autoral para lançar o livro, entendeu? Você vai solicitar, você já tem um comprovante de solicitação, acabou, o livro já é seu, entendeu? Mas você não pode lançar o livro sem ter essa documentação do direito? Direito Autoral eu lanço, sim. Eu tenho poucos livros que tem aqui a verbação, o número tal, o parágrafo tal, 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 porque 4 meses é muito tempo. Então a gente solicita o Direito Autoral, a pessoa vai receber em casa, o autor vai receber um documento, eu falo, guarda no cofre esse documento, entendeu? E vamos lançar o livro e sempre a gente coloca essa frase aqui, olha. a reprodução cultural, é, sempre a gente coloca nessa dele no livro. A reprodução não autorizada nessa publicação, o todo empate constitui uma ação de direitos autorais, ou então eu falo que já foi solicitado pelo autor, entendeu? A gente sempre usa isso. Tem uma outra lei que eu esqueci de falar, que é a lei do depósito legal. Essa é uma lei difícil de cumprir, principalmente quando a gente trabalha com pequenas tiragens. Todo livro que é feito e é solicitado e SDM vai ser comercializado, a gente tem, depois de pronto, mandar um exemplar para a biblioteca nacional, aquela biblioteca imensa, cheia de livros. Só que com a pequena tiragem, o cliente, o autor, ele começa 100, vem 100, entendeu? Não vem 101. Eu não tenho direito de tirar um exemplar dele, porque ele está pagando por isso, entendeu? então fica difícil cumprir essa lei, mas é força de lei também. Essa tiragem que fala que o direito autoral não tem a documentação ainda, você tem que fazer uma outra tiragem falando que o direito autoral não tem a documentação? Não, não, você fica com o documento. O documento reza autor e título e o número de SDM. Nesse documento te garante judicialmente. tem gente que vai cartório solicitar o direito autoral, só que cartório é caríssimo, porque você tem que tirar direito autoral de cada página. Isso custa no cartório um absurdo. Mas isso, antigamente o pessoal falava assim, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou, ele pegava, era uma loucura, eles põem o livro, o original do livro no envelope e mandavam para ele mesmo. porque aí o Correio afirmava que aquele livro, carta registrada, existia naquela determinada época. Mas isso judicialmente é difícil, O juiz avaliar por aí, entendeu? Então, se correto, é tirar o direito autoral na população da Doteca Nacional. Pois não, Marcos? Se ele se falar porque existe uma marca que o período que o autor traz que nós levamos para ele vender o IT, como antigamente se podia colocar no supermarino. Sim, direto. Só que há algum tempo eu vi um, na internet, existe um tipo de maneira social onde o cara colocava o livro de Eduardo sobre uma capa, sugeria o preço que poderia vender. Sob demanda, né? Sob demanda. Isso é vantajoso? Isso existe? Existe, existe. Não, existe não. Existe assim, não acreditem em promessa de editoras de internet se eu te falo porque a gente vivencia isso. Não acredite que ele fale que o seu livro vai estar na FENAC e vai estar na cultura. Não acredite nisso. não depende dele. Como é que ele pode falar isso? Entendeu? Não depende dele. Quer dizer que se o meu livro for horrível, ele me garante que o meu livro vai estar na FENAC? Vai estar em tudo em algum lugar? Pode, não é possível. Existe um livro sob demanda, como você falou. são pastéis, o cara escolhe um título de capítulo. Tinha uma editora via internet que era sensacional. Ela tinha assim, três aberturas de capítulo, você escolheu uma abertura de capítulo, capa, foto assim, foto assim, não foto, entendeu? Pronto, você escolhia, entendeu? Entra para o título, você fazia o teu livro. Entendeu? Não pode um título, não é? Não dá, não é por aí. e ainda prometia colocar o livro em todas as livrarias. Não existe, tá? Não, não é para colocar nas livrarias. Para vender no site, existe. Sim, mas é isso, para ele ficar em um lugar se ele quiser dar o livro dele para outra editora, mas ele não pode talvez para o livro. Aquele livro está acabado, né? É, a editora fecha contrato sempre de uma edição, tá? Sempre, ela nunca, dificilmente em uma sessão de direitos você fecha, tem caso, a primeira, segunda, terceira edição, mas geralmente se fecha um contrato da primeira edição. Então, por exemplo, se eu prometi, vamos fazer um livro, mil livros desse daqui, tá? Eu estou até falando sobre editora comercial, né? Mil livros, tá? Então, essa primeira edição pertence à editora comunicada. A partir daí, uma sessão de edição é renegociável com o autor, entendeu? Aí nós vamos renegociar isso. Funciona dessa forma. Eu não sei em site como que é feito isso, porque se é sob demanda, ele deve dar uma declaração autorizando o site a vender quantos livros ele quiser e vai receber por aqui, entendeu? Até pouco tempo atrás não valia a pena. Hoje, se você não tem grandes pretensões com o livro, se você não quer fazer um lançamento físico, entendeu? Você pode colocar seu livro lá, mas, de novo, eu volto. Você tem que fazer uma divulgação, porque o livro vai dar rápido. aquele site naquela internet, entendeu? Você não tem divulgação nenhuma. Eu tive autores que já venderam não sei quantos mil unidades de um livro na internet. Ele chegou a desesperar. Ele chegou até a minha editora e disse a porta, falou assim, eu preciso ver meu livro fisicamente, entendeu? Eu já vendi bastante na internet, já vendi bastante em dúvida, mas eu quero esse mesmo livro que eu quero agora físico. Eu preciso ter ele físico. Mas isso que ele está fazendo é um livro físico. Você está falando do livro físico. Você manda tipo um pdf do seu livro e ele impõe a tua capa Eu sei, eu sei o que você está falando. Eu sei, eu sei o que você está falando. Tem também. Sob demanda. Sob demanda. É vantajoso? Pelo menos uma divulgação ou você vai ter algum intercípio? Eu estou acabando de falar. Você vai ter que divulgar, porque ele vai estar naquele site, né? Ele vai estar naquele site. Tem muitas coisas. Se você for para a França hoje em dia, você entra em uma editora, você fica 15, 20 minutos lá e sai que tem um livro pronto. Um exemplar não tem um livro. Você chega lá, põe uma maquininha, pronto, já sai lá com o livro. Entendeu? Mas, gente, é diferente você fazer um livro assim e você fazer um livro. Entendeu? E você sentir um autor realmente no livro. Entendeu? porque é muito banal, não é? Ah, pô, vou lá, mando meu pedrago, pronto, tá, tá, já tem um livro lançado. Pô, bacana, entendeu? Sabe? Entendeu? Acabou. Pode ser uma realização pessoal, mas publicar não é isso, entendeu? Publicar é tornar furo, publicar é botar esse livro para vender. Tá? É isso que é publicar, tá? Mais alguém? Mais uma pergunta. Ana? Antigamente, você, você tinha que ir a gente, a gente não só custava um caro, não é? Sim, Há uns, sei lá, sete anos. Hoje em dia, você tem sites de Náxio, mas, às vezes, estão muito baratos. Barateava muito. Eu tinha que abrir o meio aqui, eu imaginário, estava R$15,00 nesse tamanho. É, porque a quantidade que eles imprimem é muito grande, né? Porque, eu já vencia que eu faço esse arachimado fiscal, não, não, abatimento fiscal já vem de anos, já. Abatimento fiscal, antes que eu não tenho editora, já existe esse incentivo, entendeu? Eu acho que, eu acho que o custo, o custo do livro mesmo, baratinho, custo de maquinário. Antigamente, como eu te falei, você tinha chapa, você tinha fotolito, você, e quando, antes, fazer composição, entendeu? Era um livro, era uma coisa, sabe? Cara, eu vou fazer um livro, era um acontecimento, era um ano para fazer um livro, sabe? Era um ano, um ano para você se desenvolver, não é escrever, não está escrito, vai entrar uma editora, vai levar um ano para esse livro sair, entre revisão, produção, diagramação, tudo mais, hoje não, hoje está muito rápido, está muito simples isso, entendeu? Hoje você, hoje eu entrego um livro, com a legalização, sem o direito autoral, como me perguntaram, eu entrego um mês, um mês e meio, eu tenho três títulos para lançar agora em junho, entendeu? Que ainda não pode, não tem como começou ainda, é muito rápido, então, é rapidez, faz com que você aumente a quantidade de produção, faz com que você tenha mais ofertas, e com isso, eu baixo o custo, entendeu? O papel ainda não é tão caro, o papel tende a diminuir também, a acabar, e a gente tem que preservar, então, ainda tem um preço de acesso ao próprio papel, então, a produção continua, tá? Mas, em vários fatores, por exemplo, a crônica de nada, nesse ponto, também a própria importação desses direitos de publicação aqui, são mais rápidos, menos custos, globalização, vários fatores, vários fatores mesmo, tá? Obrigado.